A Igreja de Jorahá A Igreja de Jorahá E a Igreja de Jorahá A mulher de Deus quando tem palavra É como uma dança sem a qualidade Como a criança sabe falar Ela é uma alça e abusada com Jeová Ela é a divina que tem sua melhoria Ela é como decora para ensinar Ela é revestida no poder de Deus Vem licença amada para a guerreira Levanta, 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 levanta É como decora para ensinar Ela é revestida no poder de Deus Deus está levantando fregadores Missionais, profetistas, cantores Deus é o meu, ele é o meu Ele 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 é o meu, ele é o meu A mulher de Deus é como isso é Espera o momento para a inflação É como um menino que não se achou tão madeira Sem ser que nem o outro é de trada e de emoção É como já oi, ele é o meu Ele é o meu, ele é o meu 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 Atenção, as mulheres que estão de votão Aqui quem está, mas mulheres que estão de votão Atenção, a glória Atenção, as mulheres que estão de votão Mulheres que não têm medo de ir Mulheres que estão de votão Mulheres que estão de votão Atenção, as 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 mulheres que estão de votão Atenção, a glória Atenção, as mulheres que estão de votão Atenção, as mulheres que estão de votão Obrigada.